Fala galera do canal Pesquimô, Deus seja louvado Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês na praia Acabou de chegar aqui uma canoa Mostrar aqui a chegada das canoas para vocês Vamos ver aí o que vai estar dando nos corra hoje Já chegou uma canoa aqui, a canoa do Lúcio Olha lá, o que Deus colocou aí na pesquera de hoje Saiu aí umas pás de peixe É uma chova, né Vamos lá, vamos ver aí Olha o Zé, Nara O Zé já está aí já, Zé Ele postou um vídeo ontem Ele postou um vídeo ontem Já está aí já, Zé Sei lá Rapaz, isso aqui na praia é o que, sururu? Ah é, é, é isso aqui, aquelas estrelinhas Está calçado Vamos olhar, ó Eita aí, galera, graças a Deus, Deus abençoa aqui por causa do seu Lúcio E aí, irmão Beleza Está lá o Jorge Vamos formar a casa dele lá Graças a Deus, está aí a benção Aí, galera, a espada aí Deus abençoa, Deus abençoa Deus abençoa E aí, a peixe aí Me dou E aí, seu irmão É bom É bom, graças a Deus E aí, a benção Aí, o Marcos me dá mão e falou quanto é bom É, e aí, ele comenta lá, ó Respondeu muito ele Já aqui pra terra, acho que falta o doguinho Parece que não pegou muito Acho que ele lá fora Do Lúcio Dá um mil quilo, dá? É, e aí, o Marcos me dá mão e falou Cadê o Dito? Cadê o Dito? Cadê o Dito? Cadê o Dito? O Dito não pode não, rapaz, o Dito Cadê os carros de mão, rapaz? Um carro de mão aí, rapaz E aí, carro de mão, pra cá Bora, Zé, rocha, Zé Carro de mão Rocha, Zé Cadê os ajudantes? Tava até pra ele errando Pegada que ele ia ajudar a encher Pra ajudar a levar pro seco, galera Dá um mil quilo aí 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 Dá um mil quilo, a canoa que é grande Não, é? É, a vontade de... E aí, Zé. Graças a Deus, né? É, a palma é pé quente. Uma é pé quente, uma aí. É invocado. E aí, galera, tá fazendo aqui que dá uns mil quilos. Chegou outra canoa ali, do doguinho. Chegando outra canoa aqui, ó. E aí, cara, vamos buscar o seu carro, ó. E aí, rapaz, rapaz, é que o bairro tem que me dar um caralho. Vai gerando pra ali. Não, vai gerando também. É que o bairro tem que me dar um caralho. É que o bairro tem que me dar um caralho. E aí, Tânio. E aí, meu filho. Aí, a espada vai aí, ó. Vamo lá, Daniel. É, não. Aquela ali, ó. aqui, Vamo aí... Vai botar ali chapado também. Aquela ali é do Valdé, não? Chapado também, aquela ali ó. Ficou lá fora, mano. E aí galera, deixa o ajudão aí, ó Bom, sai também, enxergia, sai, ó Puxa aí, dá mais de mil quilos aí, deixa eu ir pra terra, faz peixe aí enxergando Bora, quebramentozão aí, peixe aí pra terra Ei, Jundão, quebramentozão pra dar conta de calão com a boca Pisteu lá fora com força, ó Essa aí tá chapada, tá bichinha, essa aí, ó Olha aí o chão calçado aí, ó Ei, olha o chão calçado Chão calçado? Tá aí, homem Pega a murchada pra tu rei Olha aí, ó Aí ela tá crescendo, era pequenininha aí, é E sai lá no... Os meninos aqui galera, chegando aqui agora também Tá indo Cadê oionидão? Cadê oionol? Cadê oionol? E aí? Certo Achei deu lá fora, ó Agora Tá aí o Chapados ficando aí, ó transforms aquela dali, galera Aquela dali amontante de qualquer rimbal, velho, chapada também Madera para ela b denken essa não é boAYa da v melt Peixinho rei pra terra, não tá arrasando aí não Bota na basqueta Bota no carro de mão que é melhor Aí vai custar demais a raiz de carro, aí vai encher logo o carro do Lúcio, aí vai encher esse carro aí logo, todo de logo É o carro de mão aí homem, só mesmo que eu tô trabalhando aí, bota no peixe aí, me escorre aí É, eu caio peixe também, né? Hã? Peixe aí é de fora, ó, um caralho meio tá aí com uma raiz branjar aqui Olha E aí, a Maria também é uma raiz branca, mas... É um arrasante de dia, entendeu? Tá, entendeu? O LTV encostou lá fora, ó Sabe aquela que eu não tenho peixe, ele encosta assim lá fora Vixe, é que aí em quem? É do Lúcio, graças a Deus, acabou com o rei, é um monte de alegre aí, ó É do Lúcio É do Lúcio? É, chapado do mamô Vem, Bruno Não é a cara de ir pra pesqueiro não Pra pesqueiro ali, Zé Lê, alvo, isso aqui é o homem mais velho Aí galera, chegamos aqui agora na cana do Helena aqui Bora lá, bora ver o que... Que Deus colocou pra eles aí, galera Mão de mar que na praia ele deu bastante peixe, viu? Que Deus! Que porra! E aí galera! Vai te filmar aí, pode filmar! Pode filmar! Aqui tá o favor! Abença aí ó Abença aí ó Chua boa! Abença aí ó! Abença! Abença aí ó! é pebe esse zangô rapaz se zang não se zang não se anda com mentira é benção graças a Deus a alegria a alegria do pescador vai Helena tu quer ser fumada sofrer né Helena olha a Rayona essa ai é do Lúcio essa é do Babau e a outra é do Mudinho é do Babau é do Mudinho parece na carreira de baixo olha a Rayona ai essa é do Manézinho essa ai Manézinho já para o pescador lá fora é do Manézinho ai galera aqui dá 1.000 kg não dá não rapaz pegou 1.2 km de camarão é foi mesmo a metáfica é muito ruim é rapaz quando a maré chefe depois que eu saio fora é é é porque a mulher não caminha ai eu tinha que esperar tem que gravar também haha ae é é semanezinha ali o peixe o peixe assistindo também ali vou dar pausa aqui ai galera ai ai galera tudo trabalhando ai a todo vapor né felicidade aqui do pessoal aqui é quando tá dando peixe galera graças a Deus Jesus ai o almoço do rapaz ai o rapaz pegou só o almoço dele não tem que tá dizendo nada não vai pegar o ar pra tirar o almoço dele ai normal tudo normal tudo normal praia movimentada galera ai ó precisa deus e mostrar aqui também aqui no seco aqui agora ai a qualidade 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 espalhada tem mais lá hein né tem não peixe aí hein hein peixe pintou lá fora ai a gente perdeu quando ele correr pra terra errar e branjar aqui no seco lá fora não tem cidade de canada assim ele tinha lá fora tem cidade de canada assim ele não tinha lá fora tem cidade de canada assim não tinha ai ó ai ó ai ó o samuzão ai galera ó todo vapor ai galera o samuzão ai ó todo vapor todo vapor e aí 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 garoto ele e aí e aí e aí é o que é o que eu tenho galera é minha cara chuteira Gustavo e arrumou bem no menos em solando assim assim e as carreiras aquela que olha tá cheio demais do seu manezinho e não encostou lá fora aí galera vou mostrar aqui uma coisa para vocês aqui olha a praia tá com ela mostrar pra vocês aqui olha galera tá vendo o que é isso aqui galera alguém me explica o que tá acontecendo aqui olha aí olha aí galera olha isso galera tá onde você olha aqui tá tudo cheio olha olha os buraquinhos que der esses negocinho aí galera tá cheio tá cheio desse negócio aqui na praia deixa eu mostrar aqui o peixe dela ainda tá descarregando ainda hein galera é isso aí aí tem 10 gente 35 35 basqueta é isso aí não precisa deus né não sei lá aduici não sei lá não sei lá aduici não sei lá acredito aduici ontem cheguei em casa com meu braço todo todo inflamado é isso aí galera é isso aí é isso aí é isso aí é 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 chega essa canoa aqui cheio de peixe lá fora né não vai levando aqui um caminhão grande aqui aí galera tem um pesão aí ó jumentão graças a Deus Jesus caiu meu deus do céu Jesus Jesus cai a galera Jesus até ó canoa de peixe aqui chapada graças a deus a mais de dois mil quilos a mais de dois mil quilos aqui eu posso dar minha opinião posso posso aqui é a minha opinião posso posso aqui aí dá dois mil quilos lá se não passar dá não eu tô achando muito peixe o importante é que Deus deu né tá aí o peixe aí graças a deus Deus abençoou aí Deus te abençoado bastante nossa praia aí nossas pescaria e é isso aí galera tá o nosso ouro branco né todo mundo conhece aí a espada aí Deus deu bastante hoje só agradecer e glorificar ele né esperando aí os trabalhadores vim pra poder tirar né trazer as basquetas os carros estão descarregando os canoales que chegou já por último e é isso aí galera só pensa então galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o like compartilhe ative essa notificação aí eu acho uma meteora aí eu acho vai uns dois quilos gigantesca aí galera ó tá aí a galera aí galera a espada aí que deu hoje no escurral aí Deus abençoou deu bastante peixe no escurral aí galera deu bastante peixe aí ó tá aí ó seu dia mais seu dia mais um cara aí vai aí vai e vai aí meu querido aí no coração é isso aí galera espero que vocês estão todos bem né e até o próximo vídeo se Deus permitir rock roll e aí